Oferta especial pra você de catleias lindas, coloridas, pra você colecionar hoje. Garanta pelo WhatsApp e você vai se apaixonar pela qualidade dos vegetais. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Larissa e esse é o Campo das Orquídeas. Enviemos pra todo o Brasil com entrega garantida e transportadoras expressa. Agora vem comigo ver essas princesonas. Começando, gente, por esse primeiro kit, né? Ele vai pra vocês essa catleia de cor maravilhosa. Olha que linda essa cor. Vai pra vocês. Vai uma cor de rosa. E vai, gente, a maravilhosa pintadinha. Então são essas três cores especiais que vai pra você nesse kit lindo. Pra você adquirir com a gente hoje na WhatsApp especial na promoção 3x135. Tá disponível lá no site também, mas se você quiser garantir pelo WhatsApp, a gente vai estar disponível, Bia ou a Jennifer, pra você fazer suas compras. Vai aparecer o nosso telefone aí na tela pra vocês. Garanta hoje mesmo. Olha que lindo, gente. Três catleias adultas por apenas 135 reais. Só chamar no WhatsApp e garantir. Vamos ter outro kit também pra você lindo, maravilhoso. Vai uma branca perfeita. Vai uma linda e maravilhosa amarela com vermelho. E também essa cor salmão perfeita demais. Também esse kit está em super oferta. Três catleias adultas por apenas 135 reais pra você garantir com a gente. Temos entrega garantida, produtos de qualidade, vão todas no vaso, transportadores expressos e tudo que vocês precisam de suporte pra realizar suas compras com segurança. A gente aceita boleto, aceita Pix e também você pode parcelar no cartão de crédito. Por isso, garanta hoje mesmo essas super ofertas e tenha plantas especiais e selecionadas pra você com envio para todo o Brasil. Te espera lá no WhatsApp. Chama a gente e garante agora mesmo.